E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês algumas informações, mais opiniões, de informações um pouco mais antigas e de informações também um pouco mais recentes, né, galera? Aqui nós vamos falar sobre o iFootball, como vocês perceberam, eu me assentei do canal nessas últimas duas semanas, tá, rapaziada? Vai colocar as coisas no lugar, deixar tudo certinho. Agora sim, voltamos, de fato, com o canal para trazer as informações a vocês, por isso que eu vou trazer algumas informações que muitos de vocês já sabem, mas também vamos debater um pouco sobre outras coisas mais recentes também, que se diz a propósito de PS, de futebol, né, cara? E também de FIFA ou EA Sports FC, chame como quiser, né, rapaziada? As duas nomenclaturas agora estão mais do que cabíveis, né, mano? Então, me lembrando, galera, quem puder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias, tudo que seja relacionado a PS, FIFA, você vai conferir aqui no canal. Saiu recentemente também uma gameplay da UFL que eu pretendo trazer no vídeo para a gente comentar também sobre ela, uma gameplay recheada de bugs, né, cara? Mas também de forma intencional pelos desenvolvedores. Eu vou tentar postar um vídeo ainda essa semana sobre esse assunto e vídeos quase diários decorrer que for tendo conteúdo, é claro, né, rapaziada? Porque agora nós voltamos com o canal, mas também eu vou postar no decorrer que for pintando algumas coisas, né? Então, exatamente por isso eu não garanto vídeo todos os dias, mas se tiver conteúdo para trazer, eu tento sim trazer vídeos diários para vocês, beleza? Então vamos lá, rapaziada, vamos falar primeiro o que vocês já sabem, que já saiu há quase 10 dias, tá ligado? Até quase, foi ter uma semana basicamente que saiu essa informação, que foi assim oficialmente a Konami falando sobre os conteúdos do jogo, tá, rapaziada? Eu só vou comentar bem por cima e vou dar a minha opinião sobre isso, já que eu não tive a oportunidade de trazer anteriormente, depois vamos falar sobre algumas coisas um pouco mais exclusivas, né? Não, um pouco mais recentes, né, cara? Vamos falar sobre algumas coisas um pouco mais recentes, né, mano? Porque, é claro, a Konami disponibilizou em seu site todos os detalhes após o lançamento da versão mobile, né, cara? A versão que eu estou testando, aos poucos, né, galera? A versão que eu estou tendo a oportunidade de estar testando, né, rapaziada? E sim, mano, eles liberaram junto a ela alguns conteúdos sobre o console, algumas informações sobre o próprio console, né, rapaziada? E, mano, me chamou muita atenção que a Konami decepcionou um pouco, né, cara? Nisso que eles liberaram, porque você já sabe, né, mano? Basicamente, eles anunciaram que conteúdos gratuitos que chegaram no final desse ano são como lobby para vocês jogarem com seus amigos, serão também o modo edição. Eles falam alguns recursos de edição, mas não falam exatamente o modo edição em si, mas acredito eu que sim, né, cara? Até porque a disponibilidade de option files e coisas do tipo, creio eu que deve estar gratuitamente, né, galera? Só que não faz muito sentido ter esses recursos se não for ter outro recurso que eu vou falar para vocês agora, né, cara? Porque a Konami confirmou que, assim como esses conteúdos que serão gratuitos, também teremos conteúdos pagos. E nós também já sabíamos que a Master League seria um conteúdo pago, né, rapaziada? Nós já tínhamos essa ideia, né, cara? E, mano, na minha opinião, velho, é claro, a Master League vai ser um conteúdo pago, estará disponível também, adicional como um pacote pago. Isso já é confirmado, tá, rapaziada? Apesar de eles terem feito uma nota no seu site falando, dando a entender pela publicação, que seria talvez um conteúdo gratuito. É claro que será um conteúdo pago. Eu até falei para vocês que não teria sentido não ser pago, mas o que decepciona, né, rapaziada? É a demora para colocar tudo isso, né, cara? E esse é o principal motivo que tem me deixado desanimado. É claro que tem outro conteúdo pago também, eu vou conversar um pouco sobre ele daqui a pouco, né, cara? Que esse, sinceramente, me surpreendeu e muito, né, mano? Mas sobre a Master League, né, cara? A Master League foi confirmada que será pago, se não me surpreendeu, até porque eu já esperava desde o lançamento, desde quando foi anunciado como free to play, eu já esperava, assim, que a Master League seria pago, né, rapaziada? Mas o problema é quando é que ela vai chegar, né, cara? Que será apenas no ano que vem, mano. Apenas em 2023 teremos a Master League chegando, né, cara? E eu acho isso de uma proporção absurda, sem tamanho, né, mano? Porque, é claro, eles já largaram de mão o console, né, cara? Isso está na cara, tá, rapaziada? Mesmo sendo um conteúdo vendido, eles só vão colocar praticamente... Eu vou jogar daqui a um ano, mas pode ser menos ou pode ser mais, porque eles não especificaram qual o período de 2023. Eles só falaram... Mas às vezes a gente tem, né, cara? Será pago... Duas, né, cara? Será pago e será em 2023, né, mano? Mas 2023 tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro pode sair a Master League, né, cara? Por isso que eu vou jogar em média daqui a um ano, né, cara? Vamos ser otimistas, né, cara? Porque se tratando de Konami, eles podem jogar em 2023, só que pode sair só em novembro do ano que vem, né, cara? Como pode sair pelo começo do ano. Então vamos dizer que daqui basicamente um ano receberemos apenas a Master League, né, cara? Eu acho isso de um absurdo tão grande, porque nós ficaremos basicamente duas versões sem ter a Master League, né, cara? E muitas pessoas estão até satisfeitas, né, cara? Eu estou muito desanimado também, por isso que ficou parado todo esse tempo o canal, porque eu estou muito desanimado com o eFootball, porque eu acho um absurdo tão grande, cara. O eFootball parece um bebê, mano, na barriga da mãe, tá ligado? Que demora nove meses para ficar pronto. Só que no caso do eFootball, foi fora os dois anos que o jogo já estava sendo desenvolvido às escondidas, às portas fechadas, o jogo veio a ser lançado, e nove meses depois, né, cara, o jogo tem a sua gameplay pronta, entre aspas, né, cara? Até porque nessa última atualização que saiu, agora no dia 2, deu uma leve pincelada e melhorada na gameplay. Eu, particularmente, como eu jogo no PC e no Series S, eu não... É claro, eu não estou falando de mim, tá, rapaziada? Eu que jogo nesses consoles, eu não percebi melhora nenhuma do Series S, que é a versão que eu jogo. Eu queria ter jogado no PC, só que como, infelizmente, eu fiz toda a pré-temporada, consegui todas as minhas GPs no Xbox, eu tive que acabar jogando no Xbox. E eu fui jogar algumas partidas online, quando chegou às divisões, eu achei que não mudou nada, tá, rapaziada? Isso é a minha opinião sobre o Series S, é claro que eu vejo todo mundo falando bem sobre o Mobile, sobre o PS5 e também sobre o PS4, tá, rapaziada? Mas eu, particularmente, não percebi melhora nenhuma na versão de Xbox Series S, tá, rapaziada? Isso é a opinião minha pessoal, tá, galera? Eu não sei se você que joga no Series S, você percebeu, mas eu, particularmente, não percebi nenhuma melhora, tá, rapaziada? Pra mim, tá a mesma coisa, tá? Pra mim, tá a mesma coisa que tava antes do dia 1, né, cara? É claro que a versão 1.0 melhorou, mas eu estou falando apenas do dia 1 que eles fizeram mais algumas melhoras. E outro conteúdo também, rapaziada, que foi confirmado ser pago, são sim... Agora, essa, cara, essa, sinceramente, eu não esperava, né, cara? Essa, eu não esperava, mas outro conteúdo que foi confirmado ser pago é as equipes e as ligas, né, rapaziada? Isso fala assim, o número de equipes e ligas disponíveis será ampliado e distribuído como um conteúdo pago até o final de 2022. Ou seja, até o final desse ano... Pelo amor de Deus, né, cara? Ligas e times já deviam estar presentes no lançamento, né, mano? Até o final desse ano, né, rapaziada? Teremos as ligas e os times e ainda por cima será um conteúdo pago, né, cara? Eu não esperava que fosse pago, até porque é a presença dos modos edições assim como os options files não tem sentido ter se não for ter os times, né, cara? Ou seja, basicamente, essa versão gratuita é uma versão... Como eu posso chamar? Um pass light, né, rapaziada? É basicamente um pass light essa versão gratuita que a gente tem. Ou seja, não é free-to-play coisa nenhuma. É basicamente um pass light que foi vendido como jogo completo pra atrair as pessoas achando que o jogo seria gratuito, né, cara? Até porque... Antes era assim, mano. Antes tínhamos o jogo completo sendo vendido anteriormente, completo com todos os modos e depois tínhamos uma versão light que era só com os modos do MyClub que era gratuito para todas as plataformas, né, cara? Agora a Konami pensou uma forma um pouco diferente que na cabeça deles faria o jogo vender mais que é primeiro lançar a versão gratuita, né, cara? Falando que o jogo seria free-to-play pra depois que as pessoas na mente deles estivessem jogando o jogo falar que tais conteúdos seriam pagos, né, cara? Então, ou seja, basicamente eles juntaram o pass light e o pass completo em um só. Ou seja, você tem um pass light se você quiser ter os outros modos que são além do MyClub ou além do Dream Team você tem que comprar, né, cara? E é, mano, pode ser que... Poderia ser que funcionasse esse método. Não tô falando que é ruim, tá ligado? Até porque é bem interessante liberar esses modos de microtransações gratuitos pra todo mundo ter a oportunidade de jogar e a Master League e até os times, né, cara? Que era um conteúdo que deveria chegar em uma versão paga não em uma versão demo, tá ligado? Nem em uma versão light deveria chegar em uma versão paga ser colocado através de um pack pago, né, cara? Isso sim faz sentido, né, mano? Mas o problema é na forma que foi executado, tá ligado? A forma que foi executado foi totalmente de forma errada, né, mano? O jogo já tem basicamente nove meses que saiu, tá ligado? Tem basicamente mais do que nove meses que saiu daqui a alguns dias, né, cara? E o jogo ainda está muito incompleto, né, cara? Ou seja, esses nove meses só serviram apenas pra colocar o Dream Team que era um modo que já deveria ter chegado em novembro e também pra ir melhorando a gameplay que eles mesmos cagaram, tá ligado? Então é isso que me desanima principalmente dentro desse jogo, né, rapaziada? Foi da forma que tudo foi executado, tá ligado? E o tempo que está levando pra tudo ser como já deveria ter sido feito no lançamento, né, cara? Mas aí, qual a opinião de vocês? É claro que eu recebi muitas perguntas sobre o Rumo Estrelato, né, rapaziada? Sobre o Rumo Estrelato a galera também tem certeza que quer saber sobre o Rumo Estrelato mas eu vou sincero com vocês eu acho que o Rumo Estrelato não terá mais até porque a gente só especulou o Rumo Estrelato nesse futebol só por expectativa dos fãs a gente só imaginava que poderia chegar, tá ligado? Mas não tivemos nenhum indício ainda de nada, tá ligado? que seja oficial que poderia pelo menos demonstrar que o Rumo Estrelato iria chegar, tá ligado? A gente não teve nada disso tipo, falando ah, não, beleza o Rumo Estrelato pode chegar né, Konami dando alguma pista tá ligado? Que isso poderia acontecer e que aí a gente poderia acreditar um pouco mais mas, mano, eu não acredito mais em Rumo Estrelato até porque nessa publicação mais recente eles falaram que a Master League assim como eles já falaram no lançamento sobre o Master League agora, nove meses depois eles apenas destacaram novamente a Master League senão eles só senão eles meteriam uma Master League barra Rumo Estrelato chegar em 2023 ou Rumo Estrelato chegar em 2024 tá ligado? que já é um absurdo né, mano? mas eu acho assim que se o Rumo Estrelato fosse pra chegar chegaria assim também assim como a Master League no ano que vem então como eles não destacaram tá ligado? eu acho que não vem tá, rapaziada? eu acho, mano eu acho, tá ligado? porque não faz sentido eles liberarem Rumo Estrelato e não estarem tipo, fazendo nada tipo, nem que seja falar que vai ter tá ligado? o jogo já tem basicamente nove meses a gente, quando o jogo saiu a Konami não falou nada mas a gente falou não, vamos ter calma vamos esperar eles liberando as coisas e confirmando mas já passou nove meses eles liberaram muitas poucas coisas pelo menos o que a gente esperava na época tá ligado? muitas poucas coisas também confirmadas que a gente esperava muitos mais conteúdos offline novas ligas e até agora nada tá ligado? e Rumo Estrelato então sem luz no fim do turno pra você que quer jogar no modo carreira jogador nesse futebol tá, rapaziada? isso é o que eu acho né, mano? mas eu quero muito que você deixe a opinião de vocês aqui nos comentários tá, galera? mas eu vou ficando por aqui galera esse vídeo foi mais pra eu atualizar vocês sobre os eu só trouxe realmente porque são informações muito importantes tá ligado? e pode ter gente que não possa não ter visto e eu também queria falar um pouco sobre isso atualizar aqui o canal das informações que eu sempre tô comprometido a trazer a vocês por ser coisa bem importante apesar de fazer uma semana que saiu eu decidi fazer tipo um vídeo conversando sobre esse assunto tá, galera? mas eu vou tentar trazer vídeos mais diários dependendo muito do que for disponibilizado pela Konami do que for disponibilizado pela EA do que a gente tiver vazado eu vou tentar trazer o vídeo atualizando vocês beleza? curto por aqui rapaziada até a próxima clica no gostei se inscreve no canal e falou do que a gente tiver